E aí E aí E aí E aí E aí E aí Apagado vou pagar a minha E aí E aí E aí E aí O Fábio O que é isso? A gente vai ser doido. quem deixa vou pagar tudo aqui já tá bom já ficar segurando na mão e isso rapaziada finalizar o vídeo por aqui vou botar o passarinho que ninguém não vai não valeu fui